Representantes de todo o Brasil estão reunidos até quarta-feira em Salvador durante o terceiro encontro técnico do Fundo Nacional e Fundos Estaduais de Assistência Social no Hotel Vila Velha. Durante o encontro, a Bahia vai apresentar sua experiência e seu sistema de controle de investimentos do Fundo de Assistência Social. É uma experiência de sistemas de gestão que nós desenvolvemos ao longo do tempo. Ela permite acompanhar não só as prestações de conta como também o desenvolvimento dos planos de trabalho que cada município com o qual nós mantemos cofinanciamento, porque uma das funções do fundo é fazer cofinanciamento para serviços de assistência social. A Bahia é um dos estados que melhor cofinancia os municípios. Todas as unidades de assistência social, da proteção social básica, os CRAI, são cofinanciados em nosso estado. E a gente cofinancia mais de 80% das unidades de proteção social especial que atende crianças, idosos, mulheres, todos que sofreram violência. O evento é sediado pela primeira vez na Bahia. O estado com mais famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, 53% da população, e um registro anual de 2.800 famílias atendidas pelos centros de referência em assistência social. Desse encontro vai sair um documento, sim, que nós temos a intenção de transformar em uma portaria ministerial para que a gente possa institucionalizar esses encontros. Que esse encontro vem agregar todos os estados da federação numa lógica mesmo de trabalhar no sistema único de assistência social.